E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4 e vamos falar aí sobre esse rumor aí do Forza Horizon 5 que eu não acredito que vai ter um Forza Horizon 5 o ano que vem, começo do ano eu acho muito difícil, eu fiquei sabendo que o pessoal ia anunciar um Forza Horizon 5 esse mês de dezembro que nós estamos atualmente, talvez você está vendo esse vídeo aí em 2030 pois é, cara, eu não acredito que vai ter um Forza Horizon 5 no começo do ano que vem tomara que eu esteja errado, eu não quero desanimar ninguém aí, quem está animado aí com esse rumor eu vi que só foi um rumor, tá? O pessoal estava falando, Muca, Forza Horizon, ano que vem Forza Horizon 5, só que eu vi que o pessoal estava anunciando isso, mas lá embaixo no cantinho estava escrito rumor e o pessoal não viu isso aí, tá? Foi só um repórter que estava sugerindo isso aí o pessoal da desenvolvedora do Forza Horizon, a Playground Games, não falou nada você vai no Twitter deles, eles estão lá compartilhando evento sazonal normalmente, novos carros aí, que a gente vai ter um novo Koenigsegg, né? que tomara que não seja nerfado, só está vindo, só está vindo carro nerfado de evento sazonal os carros que estão chegando pra gente de evento sazonal é só carro que é só pressa pra tirar foto, não dá pra gente aproveitar no modo online tomara que esse carro seja bom, cara com certeza vai ser um carro de S2 cara, pois é, eu não acredito, tá? que tenha o Forza Horizon 5 chegando aí porque eu pesquisei em vários canais eu pesquisei em sites que são focados no Forza Horizon o pessoal nem cogitou falar sobre isso pesquisei no Discord oficial do Forza, não vi nada então acredito que talvez pode até ser um jogo que a desenvolvedora está fazendo um jogo que não seja da pegada de jogo de corrida porque a gente já teve esse rumor ano passado da Playground Games lançar um game aí que não seja jogo de corrida pode ser que seja isso ou tomara que eu esteja errado, né? apesar que eu não boto muita fé, não a gente tem que levar em consideração uma coisa baseado nesse rumor aí de lançamento de Forza Horizon 5 ano que vem antes do Forza Motorsport tipo assim se for lançar um Horizon 5 ano que vem ele vai ter que pegar o motor gráfico do Forza Motorsport 7 e não o Forza Motorsport 8 porque quando é lançado um Forza Horizon a gente tem essa física legal a gente tem configuração de tonagem essas características que não tem em outro jogo em outro jogo arcade porque o Forza Horizon é um arcade, tá? por mais que ele tenha essa pegada mas é uma pegada puxada ali para o simcade, né? mas ele é um arcade ainda ele está nessa categoria o Forza Horizon 5, né? ele teria que pegar o motor gráfico do Forza Motorsport 7 porque o Forza Motorsport 8 nem foi lançado ainda a não ser que o Forza Motorsport 8 esteja pronto, né? e o pessoal está segurando até a galera pegar os novos consoles da nova plataforma para ele ser lançado mas mesmo assim pode ser que os dois sejam lançados juntos e a gente tem a situação atual, né? a gente está vendo que a gente está em uma crise redução de números de funcionários por causa desse momento complicado então acho meio difícil lançar um Forza agora porque dependendo da região em que ele for lançado o pessoal tem que ir lá tem que tirar fotos tem que pegar a característica da cidade tem que ir nas montadoras e pedir autorização para pegar um carro daquele por exemplo se for lançado o Forza Horizon 5 no Brasil tem que vir aqui pegar as nossas características curiosidades qual carro que a gente gosta a gente gosta do 1 se for lançado aqui no Brasil a gente não vai eu não vou ficar surpreso se tiver um 1 com a escadinha em cima um gol quadrado um Opala isso aí é coisa normal é que nem lá na Austrália a gente teve lá o Rodentorana vários carros que são característicos da Austrália então para pegar isso tudo todas essas características tirar fotos tal não é uma coisa que é de uma hora para outra surgiu rumor você entendeu é por isso que eu não acredito muito nisso não porque eu acho que o jogo ele vai querer ser um jogo novo vai querer pegar as características do novo Forza Motorsport 8 por isso que eu não confio muito eu espero que eu esteja errado e mano eu estou com a novidade aí eu lancei o computador porque o Série X está muito difícil de comprar e assim eu estou tendo muito muitos problemas durante as lives o pessoal está vendo que muitas vezes o computador dá pau ele trava não consigo gravar uma corrida que eu quero trazer às vezes umas corridas tops a tela fica preta então e ainda mais com essa enrola para comprar o Série X está demorando demais e provavelmente foi anunciado que acho que o Phil Spencer disse que só vai normalizar no mês de março para abril para você conseguir comprar na loja de boa sem estar esses problemas mês de abril vou esperar até lá meu irmão vou esperar não eu vou comprar o computador vou comprar não já comprei hoje de manhã a Tera ligou para mim disse que o boleto foi aprovado o pagamento já vai começar o processo de separação dos equipamentos montagem testes envio isso demora cerca de 20 dias então eu já vou estar em Goiânia eu quero mostrar todas as peças para onde chegar eu comprei um Ryzen 5 3.600 16 GB de memória eu vou usar minha placa de vídeo a 1050 Ti que eu tenho vou utilizar ela porque eu quis priorizar um bom processador uma boa placa-mãe B450 com suporte para os próximos processadores da nova geração um SSD de 480 GB como eu tenho esse computador meu aqui que é um computador meio fraquinho eu vou vender para algum parente meu maluco que queira comprar ele ou para algum museu porque é um i5 de terceira geração eu não posso vender com o meu eu não posso vender com o processador que eu tenho aqui que é um um zion que chega próximo de um i7 de terceira geração porque ele não tem placa de vídeo integrada então eu vou ter que vender com um i5 8 GB de memória e um SSD de 120 GB para meio que acelerar um pouco ele para uso casual normal para o cara mexer no Facebook fazer os trabalhos dele ele vai gostar e eu vou vender meu Xbox One e eu vou juntar tudo para me comprar uma placa de vídeo melhor ou então pego um série S para me curtir o novo console da nova geração vamos finalizar aqui de Bugatti Divo se você chegou até agora aqui deixa o like manda um salve nos comentários no final do vídeo se você não é inscrito se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal beleza olha só ou eu vou comprar uma placa de vídeo e juntar a grana para comprar uma 20 60 super ou eu pego um série S e continuo com esse computador novo mas para fazer edição de vídeo essas coisas para ele funcionar como um meio de fazer a transmissão eu não gostaria de sobrecarregar o computador para jogar e fazer lives ao mesmo tempo apesar que ele vai conseguir eu lógico que eu vou fazer lives com esse PC mas eu queria pegar jogos um pouco um pouco mais leve sabe não quero focar muito em jogos pesados e assim eu estava conversando com o dono do canal blog Halel ele falou para mim que Muka pega o série S porque o série X se você for jogar 1080p você não vai conseguir aumentar o FPS mais do que 60 vai continuar com 60 FPS e ainda mais eu que tipo assim cara eu jogo 3 jogos se eu quiser por exemplo zerei um jogo mano desinstala o jogo instala outro cabe 4 jogos beleza eu acho assim se o cara ele quer entrar no competitivo mano você jogar mais de 4 jogos fica complicado a não ser que você seja um criador de conteúdo assim como eu agora se o cara quer ser pro player competitivo quer estar num nível muito mais alto do que o que eu estou eu sou um jogador casual agora se você quer ser um pro player cara o série S está de bom tamanho foca no Fosja Motorsport joga um Fosja Horizon para brincar agora se você quer jogar um monte de jogo quer jogar num 4K é casual vai no série X só que assim é lá pro mês de março cara tá muito canseiro a minha paciência acabou não quis esperar e lancei o PC espero que tenha gostado deixa o like manda um salve se não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo tchau